Aperta à curiosidade, Monólogos da Vagina já estreou e promete acabar com Algo Estava Hoje. Ana, se calhar antes de começar a entrevista, é melhor pôr uma bolinha vermelha assim no canto... Não se eu tenho direito. Não precisas. O facto de ter a estarmos uma hora e meia a falar sobre o tema vagina, admira-nos. São textos muito divertidos, são textos que não são divertidos sem mais nada. Também se pensa um bocadinho, pensa-se sobre nós, sobre a nossa relação com o nosso corpo. São certos de entrevistas, portanto, parece-se aquela velha, como sou aquela refugiada bósnia, como sou a outra bissexual, whatever. Mas há muita coisa para dizer, há histórias engraçadas para se ouvir, há histórias curiosas e sérias. Tem um espetáculo para homens, para mulheres, porque para mulheres também é muito bom, porque há muitas coisas que nós próprias ali os textos descobrimos e discutíamos e falávamos. Eu nunca tinha pensado nisto, já tinhas visto, já tinhas feito. Para os homens, acho que têm imenso para falar quando chegarem a casa. Assuntos difíceis de se falar, mas que fazem parte do nosso universo. Tudo o que a Evansler diz neste texto é verdade, acontece às pessoas, isto não é virtual. E depois, obviamente, da parte do prazer e da descoberta e da curiosidade e do místico, que faz parte do nosso universo, sempre com muita elegância. Tu aconselhavas esta peça aos homens? Claro que aconselho, claro que aconselho. Edu, diz lá que sim com a câmera.